Oi, gente, tudo bom? Espero muito que sim, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Domingou por aqui, domingo, dia das mães. Então, feliz dia das mães pra vocês, que eu sei que bastante, assim, a maioria do meu público, eu acredito que 96%, mais ou menos, seja mulher e mãe. Então, feliz dia das mães pra vocês. Mamãe! É, mamãe, ó. É, mamãe. Vou tá gravando meu dia pra vocês. Mamãe. É, mamãe. O que é, mamãe, que você quer? Hum, vou tá gravando meu dia pra vocês. Não vai ter, assim, muita coisa. Eu pensei de querer fazer um almoço, mas eu acho que... Enfim, gente, as coisas tá tão complicadas, né? Eu acredito que muita mamãe aí vai passar em casa, assim, num dia mesmo comum. Mas, peraí, amor, peraí. Mamãe pega já já. Todo dia é dia das mães, né? Mas aí, uma vez no ano, a gente tira, assim, meio que pra fazer uma coisinha diferente. Mas, assim, as coisas tá tão complicadas, né? As coisas muito caras. Enfim, gente, eu acredito que muita gente vai passar, assim, um dia mais comum sem gastar muita coisa, né? Porque, enfim, gente, as coisas tá difícil pra todo mundo, né? Mas eu vou tá gravando meu dia pra vocês. E se você é novo por aqui, sejam muito bem-vindos. Eu já te convido pra se inscrever e ativar o sininho pra você estar recebendo todas as notificações. E não esquece, gente, de tá deixando o like pro YouTube e recomendar o nosso canal, tá bom? E eu vou tá deixando aqui, como sempre, o link do meu Instagram e do TikTok aqui embaixo, na descrição do vídeo. Pra vocês irem lá e me acompanhar por lá também, tá bom? Tá ligito, tá deitando aí, amor? Enfim, né, gente? Já que, tipo assim, você não puder fazer um almoço diferente, não puder gastar muita coisa. Só em a gente tá com família, só em a gente tá com nossos filhos com saúde. É um grande presente, né? Enfim, gente, é isso. Vambora pra mais um vídeo. Mamãe, dá um beijo na mamãe. Ele deu o beijo do Feliz Dia da Mãe dele. Um beijo. Ai, meu Deus. Ai, cachecalho. Ô, Jesus. Dá um beijo. Beijo, Feliz Dia das Mães. Diz. Um beijo também, Feliz Dia das Mães. Um beijo aqui. Eita, beijo gostoso. O martelo. O martelinho aqui, olha. Mostra o martelinho. Isso, todo decabelado. Todo rupiado. Fala. Feliz Dia das Mães. A mamãe. A pitão, a pitão, a pitão. Não, não. Beijo na mamãe, beijo. Cheiro na mamãe, cheiro. Cheiro que eu tomou um caliocho hoje. Vou começar a lavar aqui a louça. Gente, me contem aí. Vocês ganharam muitos presentes. De Vida das Mães. Como é que tá sendo? Eu ganhei, sabe o que? Ganhei um quadro de depósito pro maridão. Ele fez o negócio lá na borracharia. E aí, o rapaz, um jogo, né? Assim, fez serviço. O rapaz deu uns depósitos. Ele trouxe aqui. Eu dividi com a minha mãe e com a minha irmã. E foi isso. De presente foi isso. Vocês ganharam o quê? Aí, me contem aqui nos comentários que eu quero saber. Vou lavar aqui a louça pra poder começar a fazer o almoço. A luzinha tá ali bagunçando tudo. E, gente, acabei de receber aqui uma mensagem, sabe? No direct. De uma moça que ela sempre tá aqui nos meus vídeos. Comentando. Ela perguntando se eu tinha caixa postal, sabe? Que ela disse que queria me mandar um meme e tal. E, assim, eu sempre recebo mensagem perguntando... Do tipo, sabe? Perguntando se eu tenho caixa postal. Que, às vezes, quer mandar algum link pra mim. Uma cartinha. Alguma coisa assim do tipo, sabe? E, gente, eu não tenho. Aqui, né? Como vocês sabem, tem correio. Só que é tipo uma sedezinha muito pequena. Eu acho que não faz essas coisas. Eu teria que ir pra piripiri. Então, eu vou me informar. Vou procurar saber. Aí, pra ver, né? Não sei se é muito caro. Se a pessoa tem que pagar por mês. Eu vou tentar. Vou me informar. Pra poder ver se eu consigo fazer. Pra vocês mandarem, tá bom? Porque vocês sempre dizem. Na faz, que a gente quer mandar as coisinhas pra você. E não tem como. Porque frete pra cá, gente. É o olho da cara. Misericórdia. Muito caro. Então, eu vou procurar saber. Aí, se der certo, né? Se couber no meu bolso. Aí, eu faço. Tá bom? Mas, enfim, gente. É isso. E amanhã. Eu tô ansiosa pra chegar logo segunda. Porque, talvez, amanhã já chegue meu tripé. Tô doida que chegue pra poder gravar pra vocês. Aqui eu tô no alvo tambiaca. Aqui na pia, sabe? Aí, eu tô doida que chega amanhã pra poder... Pra não poder fazer os vídeos, sabe? Gravar também pra vocês quando chegar. Falar valor direitinho. Quanto tempo que demorou. Enfim. Diz que... Eita, tá vendo? Aqui o celular caindo. Pra vocês verem. Meu Deus. Veja a hora desse tripé chegar. Pra vocês verem. Aqui as minhas gambiarra. Era assim que o meu outro celular foi pro brejo. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Eu acho que agora foi, né? É... Como eu tava... Quase eu tive aqui um mini infarto. Aí, como eu tava falando, quando chegar eu quero gravar pra vocês. Pra poder dizer a vocês direitinho o preço, né? É... Quanto tempo que demorou. Mas, assim, ficou de chegar dia 10. Hoje é o quê? Hoje é 8? Por aí, né? Hoje é 8, Pepe? Hoje é 8. Então, acho que chega amanhã. Mas já recebi a mensagem. Hoje é 9? Hoje é 9. Então, talvez chegue amanhã mesmo. Por causa que eu recebi a mensagem dizendo que tava em... Dizendo que tava aqui em São João da Fronteira. Mas eu fui lá no Correio e não tava. Então, eu acho que é porque o rapaz disse que quando diz assim, é porque tá lá em Piripiri. Então, provavelmente amanhã já chega. Se Deus quiser, com o senhor... Então, já deve ter chegado, né? Então, já deve ter chegado, né? Aí fica aí. Eles só entregam na segunda-feira. Porque eles só tão abrindo pela manhã. Então, amanhã, se Deus quiser, já vai tá aqui, né? Aí eu vou... Enfim, gente. Vou terminar aqui de lavar essa louça. Eu tô cheia de louça suja. Porque ontem à noite não lavei louça. Vou cortar aqui a jeito que eu misturo. Vou mostrar o meu presente pra vocês. Já posso. Já, já. Deixa eu só terminar aqui de lavar essa louça. Que aí eu volto com vocês aqui de novo. Pronto, gente. Agora sim. A pia tá toda limpinha. Eu já lavei toda a louça. É, lavei aqui a lixeira. Lavei esse negocinho que eu boto a esponja. Tá tudo limpinho. Lavei a cerâmica, né? Como sempre. Pra não encardir. Botei aqui o paninho. Ó, já tá tudo limpinho. Fiz um migalzinho pro Thales, sabe? Aí, ele acabou que dormindo. E eu vou começar a fazer o almoço. E vou limpar aqui meu fogão. Mas eu não vou dar aquela geral, sabe? Vou só passar aqui uma esponjinha mesmo. Porque já é tarde. Aí, se eu for limpar o fogão do jeito que eu quero, vai demorar mais. Então, eu vou passar só a esponja aqui pra poder tirar isso aqui. Porque, gente, deteste fazer comida no fogão desse jeito, ó. Deus me livre. Aí, eu vou passar aqui a esponja, né? E já vou começar a preparar o almoço. Aí, depois do almoço, eu dou aquela geral no fogão. Porque eu também hoje tô querendo lavar a geladeira. Eu já faço um embalo só, sabe? Dou aquela geral na geladeira. E no fogão também. Meus amores, agora eu vou guardar aqui essa louça, sabe? Que eu lavei mais cedo. E vou aproveitar aqui e mostrar os depósitos que eu ganhei do maridão. Ó, esses depósitos aqui. Gente, eu gostei demais. Porque, pense no material bom. Eles são bem resistentes, assim. Você vê que é um plástico, assim, bom, sabe? Aí, veio essa sacola aqui, ó. Cheinha. Aí, eu dei alguns pra minha mãe. Alguns pra minha irmã, né? E, enfim, gente. Aí, tampadinho fica assim. E eu tava tão precisada de depósito. Porque eu tava usando depósito de sorvete. Eram os únicos que eu tinha. Aí, agora, né? Vai poder ficar mais organizada. Na geladeira, no congelador, pra botar a mistura. Vai ficar tudo bem bonitinho. Enfim, gente. Eu gostei muito. Pronto, gente. Já deixei a mesa toda organizadinha. Pra gente poder almoçar. Aí, aqui, ó. Já ficou pronto. É, o arroz. Falta só fritar a mistura, né? E o macarrão. Aí, o macarrão ficou assim, amarelinho. Porque eu botei... É... Como é que o nome, meu Deus? Porque eu botei açafrão. Mas aí, eu temperei do jeito normal. Que eu sempre tempero com macarrão. Com manteiga, sazon. Ai, gente. Eu tô meia lesa. Porque eu já tô com fome. É... Manteiga, sazon. E eu botei também um pouquinho de açafrão. É por isso que ficou assim, amarelinho. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Onde que eu botei os depósitos. Gente, botei tudo aqui, ó. Que o Thales não veja esses depósitos. Ai, meu Deus. Lá vem ele. Misericórdia. Botei tudo aqui. Tomara que ele não faça bagunça. Fechei aqui. Porque senão ele ia ver. Mas, enfim, gente. Deixei tudo aqui organizadinho, né. Aí, é que ele mexia bastante, né. Tanto que eu tirei as panelas. Só que ele deixou de tá mexendo. Porque viu que não tem nada, né. Aí, tomara que continue assim. Que ele não mexe, não veja esses depósitos. Porque senão ele espalha tudo no meio da casa. Aí, também, já organizei aqui o restante do armário. Tá tudo organizadinho, tudo limpinho. E, gente. Vocês lembram do dia que eu fiz o vídeo, né. Limpando o armário. Que eu passei álcool. Eita, o Thales ali quebrando tudo. É... Realmente melhorou, sabe. As formigas diminuiuíram bastante. Aí, acho que é sempre tá limpando. Porque aí, diminui, né. Eu limpei tudo com álcool. Aí, já diminuiu bastante as formigas. Que tinha muita, muita, muita formiga. Que eu não sabia o que fazer. Aí, eu vi uma dica. Acho que foi no Instagram. Aí, enfim, gente. Resolveu, né. Assim, ainda tem formiga. Só que diminuiu. E já estou eu aqui inaugurando meu depósito, né. Que eu não sou nem boba. Cortei aqui o frango. Temperei pra gente puder almoçar, gente. Que eu tô morrendo de fome. Tô uma azul aqui de fome. Aí, eu vou botar aqui pra fritar. Um peitinho de frango. Pra gente puder almoçar. E tem suco de goiaba na geladeira que eu fiz. Enfim, gente. O almoço de hoje vai ser isso. É peito de frango, arroz, macarrão. E suco de goiaba. Só faltou aqui o feijão, né. O feijão tá tão caro, gente. Tão caro. Misericórdia. Tá muito caro o feijão. Aí, é... Eu acabei que não comprando. Vou comprar na segunda, se Deus quiser. Porque a comida sem feijão, né. Fica outra coisa. Mas tá bom. Enfim, né. Não agradecer o que tem. Fui na casa da mami, gente. Pegar um pouquinho de feijão, ó. Aí, é... Ela só tinha bem pouquinho. Porque o Pepe só come feijão de corda. Aí lá tinha feijão carioca e bem pouquinho feijão de corda. Aí eu trouxe aqui um pouquinho pra gente puder almoçar. Já almoçamos. Eu tô aqui. Vou começar a lavar a louça. A gente almoçou. Aí eu descansei um pouco no almoço. E... Tamo ali assistindo um filme. Só que aí eu vou... Vou continuar aqui com as minhas coisas. Porque quero lavar a geladeira hoje. Sem falta. Se Deus quiser. Aí então eu vou... Tô aqui na pilar de fora. Que eu vou começar a lavar as panelas. Que tem aqui, ó. Algumas panelas. Vou lavar. Pra poder... Pepe desmontar as coisas da geladeira. E botar aqui pra eu poder lavar tudo. Enfim, gente. Vamos continuar aqui, né? Porque hoje é dia das mães. Mas eu tô focada em limpar principalmente a geladeira, né? Porque tá precisando. Tá com o dia já que eu tô querendo dar uma geral lá. Aí, enfim. Vou fazer isso agora. Essa música de fundo, gente. É meus vizinhos. Ai, gente. Ainda bem que é aqui no fundo, sabe? No fundo de casa. Então não incomoda muito dentro de casa. É mais se abrir aqui a porta da cozinha, sabe? Pronto. Já terminei aqui de lavar todas as panelas. Aí eu aproveitei. Já lavei toda a pia, né? Já tá tudo limpinho. Pra eu pedir pra Pepe botar... Ele vai agora desmontar as coisas da geladeira. Botar aqui pra eu poder lavar. Pronto, gente. Ó, o Pepe já tirou aqui todas as coisas. Eu já limpei tudo. Tá tudo bem limpinho, ó. Aí agora eu vou lá fora limpar. Lavar o resto das coisas, né? Que faltam ainda as prateleiras. As coisas pra eu lavar. Que eu não lavei nada. Só fiz lavar mesmo a geladeira. Aí ficou assim, ó. Tudo bem limpinho. Aí eu vou lavar pra poder ele montar. Pronto, gente. Olha só como que tá linda. Bem limpinha. Eu lavei tudo, né? Aí Pepe secou e montou. E olha só, gente. Eu sou apaixonada por essa geladeira. É linda demais, demais. Só falta agora a grana pra poder encher tudo, né? Mas enfim, gente. Vai dar certo, se Deus quiser. Olha, ficou perfeito, né? Tudo bem limpinho. Do jeito que eu tava querendo. Porque tava muito suja. Aí agora tá do jeito que eu gosto. Meus amores, eu não mostrei assim, Limpando a geladeira, tudo bem direitinho. Porque tem vídeo aqui no canal. Tem um vídeo que eu explico assim, Bem direitinho como que ele tira as prateleiras. Peraí, Thales. Thales puxando a toalha. Tem um vídeo explicando bem direitinho Como que ele tira as prateleiras. Porque essas geladeiras, Elas são mais complicadas de tirar, sabe? Aí no dia que eu fui limpar ela pela primeira vez, Eu pesquisei em todo canto aqui no YouTube. No Google. Não tinha vídeo assim, Explicando como é que tirava, sabe? Aí eu resolvi fazer. E tem um vídeo aqui no canal. Que eu mostro bem direitinho. Eu limpando. Como que monta. Como que tira tudo bem direitinho. Enfim, gente. É isso. Agora eu vou tomar um banho. Um belo de um banho. Eu tô aqui com dor de cabeça. Aí ao menos a geladeira, assim. Não consegui limpar a casa inteira, né? Mas a geladeira. Só saber que a geladeira tá limpinha. Porque era o... O meu objetivo de hoje, né? Era limpar essa geladeira, assim, Do jeito que eu queria. Do jeito que eu gosto. E eu consegui. Graças a Deus, né? Mas enfim, gente. O vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar. Se gostou, já deixa bastante like. Se não se inscreveu, se inscreve, tá bom? E é isso, amores. Super beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima, tá? Fui.